Fala gente, tudo bem? Estamos aqui já na expectativa de começar mais um programa hoje sábado 15 de fevereiro de 2020. Faltam só alguns segundos para a gente entrar no ar. Quero aproveitar para agradecer você que assiste esse vídeo e os outros vídeos desse canal que a gente produz aqui com muito carinho, as aberturas e parte dos programas que eu apresento aqui na Rádio Regional FM de Jale São Paulo. Está tudo pronto, aqui a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo para organizar a casa e a gente vai assim, ao vivo e direto para o ar, em mais uma edição do Sabadão Sertanejo. Bora lá? São alguns segundos, você vai ficar comigo aqui. Olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só. Oi, Sabadão, tamo na área! Show de audiência Comunicando, Matheus Augusto Vamos, 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 vamos Vamos dar continuidade para muita gente, o final de semana começa a partir desse programa, pontualmente quatro horas, a gente está no ar por aqui na sua ZYD 949 Canal 278 tem 103,5 Chegando no seu final de semana, hein? É o Sabadão Sertanejo na área. Boa tarde! 103,5 Boa tarde! Regional FM Tá quente hoje, hein? São 34 graus no Jalan Tropical e o Mateuzinho na área. A sua tarde na Regional FM. É tudo de bom! Regional, me vou ficar Regional FM. É o vivo até as 8 horas da noite. A partir de agora é tudo nosso por aqui. Você pode pedir o seu som no 17991078858. Aproveita para gravar o seu áudio. Tô chegando, tá no ar o Sabadão Sertanejo. Quem me vê dançando assim, mão pra frente. Saiu o som do Michel Teló, lembra dessa aí? Humilde residência, 4 e 10 no seu Sabadão. Minha casa é humilde, hein? Já tô te esperando lá. Viva o final de semana, né? Viva! Regional FM Ai, a gente adora o final de semana. Bom, 17991078858. Esse aí é o nosso WhatsApp pra você pedir o seu som, mandar o seu alô e participar dessa programação gostosa. Por aqui, meu parceiro Manso. Tudo bem por aí, Manso? Tamo junto? Ótima tarde pra você. A Maria Eduarda já tá mandando o áudio pro Mateuzinho. Tá na sintonia junto com a Ju. Tudo bem, Maria? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus. Beijo. Detona, Matheus. Detona, Matheus. Ai, que vontade de morder. Como é que fica, hein? Beijo, sua linda. Bom Sabadão. Vamos detonando. Eu detona aqui, você detona aí. Tem mais, tá por aqui. A Vanessa ouvindo a gente em Dice Reis. Meu parceiro Lucas tá ouvindo a gente no Paraná. Fala, Matheus. Tudo bem? Aqui é o Lucas Marchiori de Porã, Paraná. Trabalho aqui na Rádio Abdala FM e nos intervalos da Rádio Abdala, eu acompanho você pelo aplicativo da Regional FM. Abração aí pra você. Detona, Matheus. Eita nóis. Valeu, Lucas. Inclusive o Lucas que acompanha o Matheus Augusto lá no YouTube. Eu tô fazendo um vídeo também que vai pro YouTube, viu? Daqui a pouquinho eu passo pra você, pra você acompanhar, se inscrever no canal, essa coisa toda aí. Obrigado, viu, Lucas. Tem mais um parceiro que também acompanha esses vídeos e sempre tá ligadinho aqui no nosso programa, é o Salgadinho. Lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Bora, Matheus. Detona, Matheus. Eita nóis. Vamos pra cima, hein, Salgadinho. Ô, Matheusinho, hoje tem Grenal aqui em Porto Alegre. Ah. Inter vai ganhar de 2 a 0. Tamo junto. Pronto. Um abraço. Obrigado pela participação. Boa sorte aí pro Inter, hein, Grenal. É. Compronto não é fácil não, hein. Tem mais, tá por aqui o Rodrigo. Boa tarde pra Viviane Santos em Aspasia. Minhas amigas, a Bigail e também a Théo. Sempre com rádio ligado, detonando com a gente. Oi, Biga. Oi, Théo. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Detona tudo, Matheusinho. É, tamo na área. O programa já começa assim. O programa aqui já começa lá em cima. Deixa eu mandar um boa tarde pro Márcio Cruz. Tudo bem, meu parceiro? Fernando Zanetoli também tá por aqui. Alô, Nando. Boa tarde também pro meu parceiro. Esse aqui não deixa passar nada. Esse aqui é goleiro. Aí não tem como, né, Luan? Fala comigo, filho. Fala, Matheusinho. Detona. Tamo daqui da Bertina. Manda um salve pra nós aí. Vamos. Dona Devanilda. Boa. Brasil. Oi, dona Devanilda. Tudo bem, dona Devanilda? Beijo. Detona aí. Luciana tá com rádio ligada em Palmeira do Oeste. A Gleice Kelly vai pedir em grande estilo. Quero até que toque uma vinheta aí pra gente colocar o áudio dela depois da vinheta. Alô, alô, regional. A sua rádio. Ouvinte pede. E a regional toca. Regional FM. Vamos lá, Gleice. Tá no ar. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar e recomeço do nada sem reclamar. Olá, boa tarde, regional. Boa tarde, Matheus. Aqui é Gleice Kelly. Aureflama, São Paulo. Olha só. E eu gostaria de curtir uma música na voz dele, Eduardo Costa. Pronto. Coração Pirata, ofereço para todos os ouvintes e para minhas amigas Maísa Vieira, Giovana Barbosa e Adriana Sueli, que estão ligadinhas na regional. Boa, Gleice. Aí cê detonou, menina. Alegria regional. Tudo ao vivo, 4h14. Uma ótima tarde para você. Quando a paixão não dá certo, não é porque me... É o Coração Pirata. Daqui a pouco ela chega, hein? Daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ouvir. Voltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. É a Marília. Chego apaixonado e saio arrependido. A mambo doce já me dá prejuízo. Eu volto já. Mais alegria. Rejornal.